E... Babalhão! Olha o que ele achou esse amarelo. Hum! A história que eu vou contar Em forma de poesia Tem tristeza E alegria É uma história Verdadeira Aconteceu, não é invenção, não Então lá vai Três, quatro Era uma vez Uma bailarina italiana Que dançava Uma dança diferente À noite Pintava o corpo de verde E subia numa árvore E ficava lá Como se fosse um galho Parado Gostava de dançar Assim com a natureza Um dia a bailarina Viu Um filme Feito no Brasil Que mostrava A vida de um senhor Chamado Franz Era escultor E era pintor Esculturas fazia com troncos e galhos Suas tintas fazia misturando terras de cores diferentes Gostava de pintar com a natureza Gostava de pintar com a natureza O tio Franz gostava de subir o rio E ir passear na floresta Quando encontrava um galho bonito Punha no barco, levava pra casa Dava um trabalhão Tinha um quarto enorme, cheio de galhos e troncos Que trouxe das viagens Tinha muitos galhos queimados No Brasil ainda tem muita gente que Queima uma floresta inteira Só pra plantar capim O tio Franz levou a bailarina Chegar Ouvindo as árvores estalando E o barulhinho dos caranguejos Cor de vinho Limpando a linda lama cinza do manguezal Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau